Vamos dar mais lá no começo? Não, não. O X que eu vi jogando, o cara tudo é doido primeiro. Tomei logo um counter-peak na minha bunda. É o Guan Yu. O inimigo está perdendo. Cuidado, Rides. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Acho que eu truquei aqui nessa sola e jogar o mais aleatório possível. Igual eu fiz ali, brincando na primeira wave, foda-se. Porque contra o Guan Yu não é legal fightar. Não, se é que ele vacila assim. Ainda vai querer brincar dentro daqui, galera. Primeira vez que você está subindo o tiro, inclusive. Não, não, não. Os inimigos estão no lado esquerdo. Estamos indo. Ainda não, não, não. Os inimigos voltaram à base. Ataque! Ataque! Estamos indo. Ataque! 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 Vamos lançar aqui com o Donut. Agora o ult dele na moda de defesa é de stunna. E no modo de ataque ele dá dano extra. kkkkkkk! O meu Deus! Ash plate... mordezinho, não faz mal, né? Não sei se vale a pena o A3 do tiro. Isso aqui não é o custo. Isso aqui é o cooldown. Não. Custo 14... 14.2 de mana? Custo 14.2? Que porra é essa? Como que um bagulho custa 14.2 de mana? É bug essa porra. Era fazer cooldown aqui. Eu estou sempre assistindo. Out of mana. Boom! Roast it! Out of mana. Enemies spotted. Enemy ultimate down. Retreat. On my way. Enemy ultimate down. Ah, como que você me pegou a nele? Se pega isso navel eu já encaixava um combo. Eu mandei o welcome quando eu faço o totem. Foda-se. Só porque sim. É um macro pra isso. Se eu fosse mensal eu criarei um macro. Só pra mandar o welcome quando eu faço o totem, tá ligado? Só de zoos. You're welcome! Bid Nezah? Nezah tá de Bid? Primeiro ativo? Ah, um blink Nezah. Oxi. Deixa eu adivinhar. A morga virou Nezah e os Obeds. É meu chute. Hora de Tirzada. Tir com isso daqui. Mais uma ward, vai. Mano, eu acho que se eu acerta aquela ult no Guan Yu eu matava, viado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, dá um chute. Tá bom, eu tenho um blink. Ah, é um matchupzinho desgraçado que é esse matchup de Guan Yu contra Tir, velho. Eu não consigo empurrar ele porque ele fica imune a empurrão. Não, 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 não. Não, não, não. Vlad! Aí eu faço o famoso, né? Isso e isso. E isso aqui eu não vou parar não. Vou fazer algum outro troco com isso. Oh, cara! Eu perdeu um alívio! Um inimigo foi destruído! Uh, eu vou ser um solo sem teleporte. Então, rotação aí... tomar um cuidado com o teleporte que ele pode chegar igual um maluco e eu não vou ter o que para fazer. Vamos lá. Vou levar a ganka velho, está muito tempo avançado Como que eu vou lá de avista? Eu vou lá de avista, ele é 1600, tá Mas calma, está 3x1, levei gank, eu quase morri na sola sem o seu lado Mas também essa porra é muito chato O que começou a bater? Não tem como contestar isso O ultimate está pronto Eu vou dar B e fechar o Gradiator, fazer o segundo ativo, que deve ser um Bits Vai ligar a Tanks pela Gordia Algumas defesa me ajudará bem, né Winged, Bits Mas o meu time está ganhando as fights, pelo jeito, 3x0, 1x0, 1x0, 1x1, 1x0, 1x1 O que come de lá? Morrigo O que come de lá? O que come de lá? Ninguém fala Tanks pelos meus Totens, velho O Tier 1 do item que eu fiz é bom Ele dá... Ele dá 15 de MP5 por 400 Gold Então, isso combado com o Blue, minha mana praticamente não acaba Num God, como o Tier, que gasta muita mana, acho bom fazer isso Pra fazer isso no Rearmatou também Ah, mas você deve ir em vez do Blue? No Blue? Essa sala aqui já não tem porquê mais, né Como eu não jogo muito na solo, eu não sou bom em Rotate, tá ligado? Mas o certo era eu só começar a limpar o Eevee e começar a rotacionar rapidão, tá ligado? Ok, o cara levou bem, mas matou ainda E aí O que? E aí É Tá ligado Tá ligado Arran Se não eu forçava alguma coisa dela, um Beats ou algo do tipo O Rojo deve ser pelo meu clone Foi muito mesmo a minha ult pegada na Persephone Acho que eu posso matar esse cara se ele bobear Não mata porra nenhuma, não tem anticuro Ah, que bicho rápido, credo Ah, ele é muito rápido Que é da puta Você passeiando pra mostrar pro Wendt quem é que manda aqui? Para Ele é o bom que eu era morro, ele é o bom de verdade Olha a Saute, velho Olha a Saute da New Storm, velho, nessa porra Não Muito quebrada essa ult da... Da... Stun mano Beats é desse Nossa Que batalha Deve ser Deve ser mesmo que, velho o 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 embaixo do ramo ela eu acho não eu tinha ouvido ela embaixo do ramo aparecer eu tinha um tanto de cura? Você tem um tanto de cura né rapaziada? É uma porra de um 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 banho nessa porra? é a build me que não vai caber a anticura vai! vou fazer a outra coisa a outra coisa de a outra coisa de na real dá pra fazer a anticura no lugar do do meu item ali de parcelado ninguém faz mais né? Cadê o brinco? b b l b ur ab l Surpresa, motherfucker! Puta, que bobo totalmente... Ah, o cara puxou o cara na hora que eu estava puxando. Ah, nesse vídeo aqui está muito ruim. Por que ela pode fazer esse item? Não lembro direito o que aconteceu. Ei, isso está bem. Pô, eu sei pô da física porque a Morriga vai virar um dos físicos... não vai virar a Persephone, não vai? Não virou uma vez ali só por causa da fight, na moral. O inimigo está descobrido, inimigo está descobrido. Caraca o inimigo! Que caralho foi essa porra? Hehehe. Achei que o Cap está em mim, mas não dá nada. Nossa, que tiro doído do Rama, velho. Holy shit! Cada pedrada que o Rama deu no cara ali, porra. É de boa, tirou três, cara, para eu morrer. Mas eu não estou em mim não, velho. Ih, é GG pra caralho. Não, não, não! Não foi GG não, velho! Que zica do caralho! Olha a vida do titã! O que é que você precisa olhar pela hate? Você já fechou a live? Não achei que você ia fechar a live, né? Não é o tipo que madruga até três da manhã em live, não? Vale a pena matar bastante antes de ir para a torre. Vale porque além de você deixar a torre mais papel, você ganha goldzinho. Você já amarei esses caras? O tamanho de uma máscara eu dei agora neles. Deixe-me mover, por favor. Mano, que gole filé da puta! Que pil é esse, velho? O cara não para de dar pil não, porra. Foi... O inimigo é o desgraçado! O inimigo é o desgraçado, mano. O cara não parava de dar pil nunca. Nossa, que dano? Mano, esse guarda tem muito papel, porra. Tanto que ele bateu mais do que apanhou, né? Eu não sei como ele tem. Meu que Roger. Ele sempre está fazendo pil nunca. Ele já colocou seu ser no canal que estamos juntos. Não sei o que tá vendo. Ai mano, você ganhou do caralho. Ficou dando pil na desgraça da Morgan. Eu não consegui matar ela 1 milhão de slow, 1 milhão de curas Ele não faz o que ele faz, ele não faz O T está muito forte agora Esse buff na ult dele, nada a ver Não precisava Gente, eu não soltei o que está rolando É assim que acabar essa parte do que eu vou rodar ele Isso não é engraçado Não, não, não Não, não Olha isso né, eu estou com muita defesa física Agora mágica, olha isso aqui Oito vezes ela colocou a onda em mim Tipo assim, quatro no total O povo já estourou quatro vezes essa merda Você está se acertando agora Você está se acertando agora É um bom jogo Que jogou agora? Agora é o que está morto com o caixão O que você está morto Agora é o que está morto com o caixão Agora é o que você está morto com sua AMA Ah, que não tá? Ah, não deu um GG, velho. Ah, não deu um GG, velho. Ah, não deu um GG, velho. Eu sabia que fica porca do titã toda hora, velho. Ah, não. A sequência consegue dar seu celular ao titã, será? Eu tinha que ver isso aqui. Já perdeu o jogo, velho, se ele não for fazer isso. Ah, esse titã... Não. Mano, o Rama renasce, mas ele renasce em bits, tá ligado? Mano, por que o titã não apanha outro mais, velho? Que porra foi essa? Ah, ou o Rama vai nascer e vai morrer nessa porra. Caralho, velho. Isso aqui era muito fácil, cara. Porra, era só atacar o titã, na moral. Não. Não. Não.